Tchau, pessoal. Até a segunda que vem. Quero ver tu cantar, Pedrinho. Um abraço, Camigô. Pode só tu a voz, vai. Jogando a volta, Amanhã de quem berra No capão do mato E o bravo de quem cerca, Rebontando a tropa. Agarra, amigo, o laço Enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada Molestando o pasto Ao passo que descampa a pampa Dos mil réis. E a boia que se come Retrucando o tempo A parta no rodeio A solidão local Pialando mal e mal O que a razão quiser. Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá breia Que o corpo tá gordo Que o baiô anda solto Que toda a cuscada Lá em casa comendo Faz bebê. Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá breia Que o corpo tá gordo Que o baiô anda solto Que toda a cuscada Lá em casa comendo Caixa preta volta na semana que vem Com voz espero eu E sempre com KTO, Bela Vista E Rede Bistec Orquestra, Chandelle, Barreto, Jesus, querido Cabral, Sam Smith, Careca, Marcos Obrigado, Samara, obrigado Potter Obrigado pro Hub Obrigado pro Hub Até a próxima Um abraço, Camigão Amada Um abraço, Camigão Um abraço, Camigão Um abraço, Camigão